Hoje só foi farra, pingue e foguete aqui na festa do peão de Santa Gertrudes. Sabe por quê? Porque foram eles que se apresentaram, Bruna e Barreto. Quer conferir o que aconteceu no show? Fique com a gente e confira a entrevista e imagens do show da dupla sertaneja Bruna e Barreto. E agora aqui no camarim eu vou conversar com a dupla sertaneja Bruna e Barreto. Primeiramente, meninos, eu gostaria de agradecer por vocês receberem a TV Agito aqui no camarim. E Bruno, na sua opinião, o que é mais legal e quais são as maiores dificuldades que você enfrenta por viver só de música nos dias de hoje? Primeiramente, boa noite a todos. A gente está feliz demais de estar aqui nesse evento maravilhoso. E eu acho que o sucesso, como todas as coisas, tem o lado bom e o lado ruim. Eu acho que o lado bom é que a gente recebe o carinho dos fãs, os shows que a gente faz estão sempre lotados. A gente viaja e conhece muitos lugares, a galera cantando as músicas. Mas o lado ruim é ficar longe da família e dos amigos, que eu acho que é o mais importante. A base familiar é tudo. E sempre que a gente tem um tempinho, a gente vê nossos pais e nossos amigos. Mas está legal demais, estamos curtindo o momento. É, tem que curtir, né? Obrigada, Bruno. Barreto, eu acompanho vocês em todas as redes sociais e eu vejo que vocês postam bastante vídeos com crianças. Eu gostaria de saber como que vocês lidam com isso, com esse carinho das crianças. Lembrando que essa semana vocês postaram um vídeo falando que não tem dinheiro no mundo que compre isso. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. A gente fica muito feliz com o carinho deles, porque é um carinho que com certeza é natural. Quando a criança reconhece o seu trabalho, gosta. Igual hoje, passamos lá, gravamos o programa Raul Gil junto com o menino lá que cantou com a gente lá. Esqueço o nome dele. Foi maravilhoso, ele ficou emocionado. Então esse carinho que a gente recebe deles é muito bom. É um carinho sincero mesmo, né? Então a gente fica muito feliz aí de poder agradar eles, ver eles cantando as nossas músicas também. É muito legal. E hoje aqui na festa do peão vai ser rolo, farra, pingue, foguete? O que vai ser? Hoje vai ter de tudo, né? Tem moda pra cima, tem moda pra dar beijo na boca, tem pra beber, tem modão de viola, tem de tudo, né? O show do Bruno e Barreto é bem animado. A gente procura fazer o mais animado possível pra galera vir firme mesmo. E vai ter muito rolo, muita farra e vai ter 40 graus de amor também. E vocês podem fazer uma palinha da música Farra, Pingue e Foguete? Bora! As luzes tão piscando, junkie box tocando, amado Batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é um cacete, hoje é só farra, pingue e foguete. Deu até vontade de sair dançando aqui. Obrigada meninos. E agora vocês confiram imagens do show. Leite da Coração, porta, pingue e foguete! Bora! Bora! Eu quero que a gente só sei que eu quero mais Sente que me chegue o velho Porque eu nem me lembro mais É porque eu tenho uma letra que vai ser enfeita Precadão com 400, né Marchodzi, eu tenho uma letra que vai ser enfeita Eu tenho uma letra que é, pingue e foguete. Oh! É pra mim agora, Abrabado Batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete. indicators do whoop他们 doória Eu tenho uma letra que vai ser enfeita つEEPANDão com o Bruno Levinal E Britannou com o Paulo e Cristiano E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e sen た Eu quero ir Ikugue, oh! E trabalhar amanhã é um prazer Hoje é só pra rapir e voltar As luzes tão pisando junto e bora A dor é uma repita, a luz é tudo E trabalhar amanhã é um prazer Hoje é só pra rapir e voltar A dor é nossa, a dor é nossa É nem virigosa, é nem virigosa É nem virigosa, é pra rapir e voltar É nem virigosa, é nem virigosa É nem virigosa, é nem virigosa O dia inteiro no meio do corpo Hoje eu tô valendo mais que outro E quem não queria tá querendo Hoje eu tô valendo... É a saudade dela arrasando meu peito Assim não vai dar mais Eu comprei um chapéu novo Com uma bota de couro de jacaré Ontem mulher é do Boitamar Hoje eu esqueci a palavra que eu quero Eu quero a filha Eu quero a roupa Hoje eu tô valendo mais que... As luzes tão pisando junto e bora Eu tô valendo mais que... Eu tô valendo mais que... E trabalhando mais que... Hoje é só pra rapir e voltar As luzes tão pisando junto e bora Vamos em bater de palma de rádio Hoje eu tô valendo mais que... Hoje eu tô valendo mais que... As luzes tão pisando junto e bora Amado Batista e o Pó tá quebrando, galera, hein? É a saudade do Boitamar Hoje eu tô valendo mais que... As luzes tão pisando junto e bora Jocando todo lindo arrepio Hoje eu tô valendo mais que... Todo mundo aquilo só vive mais que... Corre mal Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.